No dia 25 de abril, a atriz global Dira Paz esteve em Bacabal, na casa de Dona Pureza. A atriz interpretará Pureza Lopes Loyola no filme em que contará a sagra da trabalhadora rural, moradora de Bacabal, que saiu região afora em busca de um dos seus filhos, que desapareceu em 1993, aos 19 anos. Ainda morando no mesmo local de onde partiu, revirando fazendas e matas do Maranhão e Pará. Conheça agora a história da mãe Coragem. Para me relembrar, não é difícil porque está tudo aqui na mente, mas é dor novamente. É dor. É dor. Porque do jeito que eu achei meu filho, encontrei meu filho doente, e os outros que eu vi, e as mães não podem ir lá, nunca foram ninguém atrás. Aquilo eu recebi, cheguei em um lugar, com a atiração de madeira no Pará, tinha mais de 40 homens, de todo o estado tinha, até do Rio Grande do Sul. Aí eu entrei ali dentro, comecei a conversar com eles, gravar, mas eles não estavam vendo. Gravar e perguntar a situação deles. A primeira coisa que eu vou lhe dizer, um alqueirão de chão para roçar e derribar, são 16 linhas, e não tirando uma semana, 6 pessoas, eles me disseram, por 100 reais. Quanto é que ganha por dia? Se uma foice custa 50 reais. E o que eles ganham na vida? Se não está escravizada a água que eu vi, e que eles banham, bebem, lavam e cozinha. Mas a senhora até chega nessa fazenda, para saber se o seu filho está, a senhora rodou muito esse país. E não foi só essa, não. Não foi essa a fazenda, não. Carvoaria, fazenda, atiração de madeira, eu ia relevando, era tudo. E eu não sabia que o melhor estava comigo, Jesus de Nazaré, se ele não estivesse comigo, na primeira eu tinha morrido. Mas a senhora soube que seu filho estava para aqueles lados? Porque o gato, quando ele saiu da fazenda Agronunes, que ele fugiu, ele foi para a carvoaria de lá, ele pegou rumo para Mato Grosso. Só que o dinheiro não tinha dinheiro, ele encostou, foi para Santana do Aragal e se encontrar, sabe com quem? A maior férias que tem. Só quando eu entrei com ele, ele tinha 20 processos na Polícia Federal, de trabalhar escravo, matar as pessoas, queimar vivo, tudo enquanto. De marvadeza, sem face com o ser humano, nessas matas. E aí eu entrei com ele, eu levei nome de louca, que chama Chicó, não sei nem se ele já morreu. A casa dele se chama Casa Branca, lá é o trono da fera. Então ele pega essas pessoas, manda buscar a carrada, e diz que é um homem bem pequenininho, não cheguei a ver. Aí ele manda buscar no Ceará, Pioí, Maranhão, Paraíba, as carradas de homem para levar para lá, para trabalhar, fazer a derribada. Quando a senhora chegou e encontrou seu filho lá, como foi para você? Não, nós nos encontremos por telefone primeiro, Mato Grosso, ele rompeu tudo isso, pela graça de Deus, e já estava no Mato Grosso, no garimpo. Ele ligou para você? Ele ligou, escreveu que tinha perdido os documentos e não podia sair. Aí eu fui lá onde o promotor, foi em São Luís, avisei a CPT que eu ia buscar ele, ninguém encostasse lá que ele não ia falar, nada. A minha família em Brasília passaram um fax para lá, para o patrão dele, e ele entrou, telefonou para o Hotel Jainara e mandaram me buscar, eu fui lá e falei com ele. Aí ele disse, mãe, daqui a 40 dias eu estou chegando aí. E veio. Pela misericórdia de Deus, ele veio. Nós nos encontramos bem no portão da casa, lá na rua. E eu agradeço muito a Deus por tudo que eu fiz e por tudo que ele passou e hoje está vivo. E estamos aqui perto de um do outro. Toda essa sua luta, a que a senhora foi em busca do seu filho, ele já estava no garimpo. Mas devido às suas entradas em algumas fazendas junto com a Polícia Federal, isso tirou algumas pessoas que estavam trabalhando escravos. Polícia Federal, eu vou te dizer uma coisa que no Brasil para mim não existe. Pode me condenar, para mim não existe. A Polícia Federal, que andou comigo, foi o rei do rei, Jesus de Nazaré, que me livrou de todas as aflições, da morte, de tudo enquanto. Me conformava e eu entrando, procurando, porque se eu soubesse que ele estava já no garimpo, eu não tinha ido. A senhora chegou em quantas fazendas? Eu não tenho conta. Daqui para o pará. A senhora sozinha? Sou eu e Deus. Mas os promotores, o Ministério Público, tinha conhecimento se a senhora estava fazendo isso? Depois de dois anos que eu falei com o promotor aqui. Mas também ninguém me ajudou em nada, em despesa, em coisa nenhuma. É eu e Deus mesmo, rompendo. Nessas fazendas que a senhora passou, depois a senhora levou as autoridades nessas fazendas? Não. Eles foram por conta. As autoridades? É. Se foi alguma, como foi de Brasília, um grupo de pessoas que a doutora Sueli mandou. Porque a senhora denunciou. A senhora denunciou e disse as fazendas logo. Tudo, tudo. Tudo que eu ia vendo na minha vista e tudo que eu vi, eu denunciei. Se não está dando certo com o ser humano, então é bom denunciar. Essa sua coragem, hoje a senhora vai ser tema de um filme da TV Globo, o filme que vai ter o nome Pureza. E ele chamava A Mãe Coragem. Certo. Como é isso para você? Isso serve de exemplo para outras mães que não desistam dos seus filhos? A Mãe, quando Deus dá uma responsabilidade para a mulher ter os filhos e criar, é responsabilidade é com Deus. Não é só com os filhos, é com Deus. Porque ela tem que dar conta desses filhos para Deus. Ele não deu para ela? Pois ele também vai cobrar dela. E a mão de Deus pesa. Então, nós como mãe, todas as mães do mundo, é o seguinte, que nós temos que cuidar dos nossos filhos, é lá pelos nossos filhos, que é um amor que Deus deu entre os dois. Ali é o amor de Deus que une aquela mãe com aqueles filhos. E o meu, eu não dou para ninguém. E se a morte vier, nós ainda vamos lutar bastante para levar a um. Dona Pureza, e hoje a senhora, podemos dizer, uma estrela no Brasil todo, no mundo inteiro, a senhora se considera uma estrela, um exemplo para outras mães, o que você fez, hoje sendo mostrada em filme? Eu não me julgo. Não. Eu sou aquela mulher simples, difícil e fácil e continuo a fazer e continuo a dizer. E tudo de errado eu denunciei, porque Deus quer nós, é limpo. Deus nos deu maravilhosa vida e uma importante vida para nós viver é limpo. E esses dias a senhora viveu um momento, a senhora já era uma estrela, brilhou muito mais a sua estrela ainda por esses dias, com a atriz aqui na sua casa, canal de televisão, a senhora se tornou uma estrela ainda maior ainda. Graças a Deus que eles não vieram aqui, canal de televisão, o primeiro só está sendo vocês aqui, falar comigo. Nós de Bacabal, a primeira equipe de televisão que está entrevistando a senhora a respeito desse filme que você lançou seu nome? Foi. É você mesmo. É você mesmo, não é outro não. Somos nós. É. Os outros não vieram, até hoje. Quem é Dona Pureza? Óbvio que fosse rico. Ah, se fosse um bilionário aí desses aí, isso aí estava chovendo, estava até por cima da casa. Dona Pureza, agora a sua estrela brilha, o Brasil, o mundo inteiro vai passar com esse Bacabal, a mãe coragem. É, eu fico alegre, satisfeita, porque eu cumpri uma promessa que Deus me deu e vou cumprir muito mais. Ainda tem muito chão para me realizar. Tem coisa que eu não posso nem dizer aqui entre eu e Deus, porque foi a mão de Deus, porque na hora que eu estava mais aflita, que eu sabia que ia morrer, eu escapava. Nossa, pai, eleijou para me comer, mas o senhor ali estava. E aí E aí E aí